O CT da Graciosa está lá acompanhando o treino do Curitiba, vai falar agora sobre o Curitiba, mas antes eu quero que você fale sobre essa situação do ET aí. O que você acha disso, Delazer? Bom dia, meu querido amigo. Bom, como... Bom dia, ET. Bom dia, Kelly, Mauro. Um abraço a todos. Como eu não entendi nada, né? Não vi, então eu prefiro me abster e não falar nada. Deixa pra lá, porque o ET, quanto mais longe, melhor. Bom, é o seguinte, aqui no CT da Graciosa, hoje pela manhã o Curitiba seguiu aí a preparação pro jogo contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta, dia 11, 9 da noite, lá na Arena de Itaquera, em São Paulo. O time já vai viajar amanhã, viu, pro interior paulista, pra Atibaia, tem um resort lá onde o Curitiba outras vezes já fez períodos de concentração. Técnico Marcelo Oliveira, agora há pouco, até falou aqui na entrevista coletiva sobre as vantagens de, nesse momento difícil do Campeonato Brasileiro, reunir todo o grupo, o pessoal ficar só focado no jogo. Não é um período tão grande. O time viaja pela manhã, amanhã pela manhã, vai treinar lá sábado, domingo, segunda e terça, quatro dias antes da partida que acontece quarta-feira em São Paulo. Desafio dificílimo pro Curitiba enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, ainda mais o Curitiba nessa condição. Sete jogos sem vitória, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e vai, que precisa, de qualquer maneira, de um resultado, miseravelmente, de um empate lá em São Paulo pra melhorar um pouquinho a condição. Só tem chance de sair da zona de rebaixamento nessa rodada, caso vença o Corinthians lá dentro. Se empatar, soma mais um pontinho na briga contra o rebaixamento, mas continua entre os quatro últimos do campeonato, hein? Voltamos aos estúdios. Obrigado, Robson de Lázaro, que volta com mais informações, né? Isso aí, daqui a pouquinho ele já volta. Obrigado.